Estátua de luz 14 Nossa, é gigante Gente pra caramba 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 Parece uma escultura Pintura isso Todo o teto Olha os anjinhos ali, Juju Levanta, filho Salão de Vênus É de Vênus A gente vai lá no jardim Ah, dali não pode entrar não Oi? A gente vai lá no jardim? Oi? A gente vai lá no jardim? Oi? A gente vai lá no jardim? Tia Tia Isso A gente vai lá no quadro, não é? É, olha lá, outro quadro Salão de Mar Vamos, filha, pra frente? Andando, andando Mãe, vem aqui Vem aqui pra dar stop aqui Vem cá Stop Calma aí, Antonieta, quer trazer? Vem aqui Vem aqui Vem cá, vem aqui Esse tá falando Esse Esse tá falando Esse o que? Esse que você tá falando Esse que eu tô falando